. 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 Como eu bati mais forte, ela já viu. Aí, ó, professor. É um dom que... Aí, gente, a pedra, tá vendo? É porque a força dele não foi suficiente para abrir. Mas isso tem um padrão para vocês trabalhar o tamanho certo das pedras? Tem, tem. O meu fio... Isso aqui é chamado do meu fio. Isso aqui é chamado de meu fio. Aí, essa aqui, essa aqui mais quadradinha ali, ó. Aquela lá já é a mureta. E essa aqui, ele vai fazer a pedra de calçamento que tem essa daqui. O jeito que tá aqui, aqui, ele ainda vai dar trabalho. Seu Garricha! É uma pessoa já com mais, né? É rapidinho aqui, mas... Pela, né, que ele já... A idade dele, aí ele já... Tá fazendo, né? Já é mais devagar. Muito bem. Mas... Mas... Sai tudo aí, foi ele que fez. Não foi outra pessoa. Foi ele mesmo, né? Vamos ver se tem café? Toma cafézinho? Sim. Sim. Tchau. Tchau. Tchau.